Então quer dizer que a Capcom tem um novo jogo não anunciado que vai chegar no início de 2024. Sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, além de falar aí de Monster Hunter Now, Resident Evil e Street Fighter, as principais novidades aí dos grandes lançamentos da Capcom. Tá querendo saber mais sobre isso? Vem comigo! Os amigos, como de costume, a cada três meses a Capcom faz um report financeiro para os seus investidores para fazer um balanço, comparar com o ano fiscal anterior, para eles terem uma noção de como foi, como está sendo a atuação da empresa e também fazer uma previsão para os próximos meses. E desde então a Capcom acabou revelando em uma das perguntas desses investidores sobre um novo jogo que vai chegar no início do ano que vem e se tem levantado aí muitas questões entre os jogadores sobre que jogo seria esse. Mas antes de falar especificamente sobre isso, eu gostaria de trazer alguns pontos legais também revelados durante esse report. Começando pelo Monster Hunter Now, os investidores perguntaram sobre o estado atual do game e a Capcom revelou que já foram feitos mais de 10 milhões de downloads do jogo. Só que algo que me chamou a atenção é que a maioria desses downloads foi realizada no Japão. Perguntaram que a Capcom espera de Monster Hunter Now e eles disseram que o principal objetivo desse jogo é aumentar a marca de Monster Hunter pelo mundo. E aí fica a questão, como assim o objetivo do jogo é aumentar a marca de Monster Hunter no mundo e a maioria dos downloads foi no Japão? Então tem algo errado aí, né? Pra mim fica claro, erro de marketing, pessoal. Desde o pré-lançamento desse jogo, eu já vim falando que o marketing desse game não estava legal porque eles estavam focando muito no Japão. Na época da Tokyo Game Show, teve um evento local muito legal, lotou a cidade, mas foi totalmente focado no Japão. Não fizeram algo pra ter esses mesmos eventos espalhados em outras capitais ao redor do mundo, tá? O marketing tá sendo todo voltado pro Japão. Eles fizeram uma parceria de uma música muito da hora, só que também é focado lá pro Japão. Fizeram um clipe muito da hora também, mas é focado no Japão. Então o marketing tá todo lá. Então isso explica muito os downloads também terem ficado por lá. Sabemos que em dezembro vai ter uma grande atualização do Monster Hunter Now. Eu espero de verdade que com essa grande atualização venha também uma mudança de marketing expandindo aí, né, pra outras regiões e instigando jogadores a baixarem o jogo em outras regiões do mundo, tá galera? Senão a Capcom não vai cumprir o principal objetivo do game, que é aumentar a marca Monster Hunter ao redor do mundo, beleza? Outro ponto de destaque foi Street Fighter 6. A Capcom deixou muito claro e foi muito honesta sobre os números, dizendo que atualmente chegou na casa de 2,47 milhões de unidades vendidas e que eles não esperam chegar em números como os da série Resident Evil e Monster Hunter. Isso é um nicho mais complicado que eles estão trabalhando bastante, trabalhando forte com esportes e também tentando trazer mais pessoas para esse gênero de jogos de luta, ok? E aí entramos nas perguntas sobre as metas da Capcom para o número de jogos vendidos durante esse ano fiscal. Pra quem não lembra, o ano fiscal inicia no dia 1º de abril deste ano ocorrente e finaliza no último dia de março do ano seguinte, certo? Então o ano fiscal de 2023 se encerra no último dia de março de 2024, que é o ponto que a gente tem para eles estarem lançando tal jogo não anunciado, tá? Sobre isso, os investidores perguntaram o seguinte, Como vocês planejam atingir a meta de vendas de novos títulos esse ano financeiro? E a Capcom respondeu, abre aspas, Mas na segunda metade desse ano fiscal, planejamos lançar Apollo Justice Ace Attorney Trilogy em janeiro, além de um título principal ainda não anunciado. Além disso, pretendemos aumentar os números de venda de novos títulos do primeiro semestre do ano fiscal para atingir a meta. Fecha aspas. Mas não para por aí, pessoal, porque a Capcom colocou uma meta de vender 45 milhões de unidades de jogos durante esse ano fiscal. Então ela precisa de algo para ajudar a bater essa meta. E os investidores estão se perguntando, você vai conseguir bater essa meta? Então segue a questão. O que você acha da meta de 45 milhões de cópias de títulos de console? Levando em conta que o primeiro semestre fiscal desse ano, não seria difícil alcançar essa meta? E ela respondeu, abre aspas, Estamos planejando um título importante na segunda metade do ano fiscal. Além disso, originalmente planejávamos atingir a meta principalmente concentrando em eventos de vendas no segundo semestre desse ano fiscal para aumentar os números de vendas dos títulos do nosso catálogo. Fecha aspas. Ou seja, a Capcom estava planejando principalmente fazer uma campanha forte nesse segundo semestre do ano fiscal. Então deve rolar boas promoções de Resident Evil 4 Remake. Deve rolar promoções de Street Fighter 6. Deve rolar promoções do próprio Monster Hunter Rise e Sunbreak. A Sunbreak lançou a expansão para consoles mais recentemente. E talvez eles sejam um pouco mais agressivos nas promoções. Assim como outros jogos da série Resident Evil, Resident Evil 2 Remake, o Village, o 7 também. Entre outros jogos da Capcom, né pessoal? A título de curiosidade, a Capcom está no momento com 22.6 milhões de unidades de jogos vendidos. Para chegar em 45, ela está mais ou menos aí na metade da meta. Ela tem muito chão pela frente, tem muito jogo para vender. A pergunta é, o jogo não anunciado é o Monster Hunter 6? Isso tem levantado aí muita discussão na gringa. Muita gente especulando, muita gente curiosa para saber que jogo é esse, tá? Eu já estive mais confiante de que fosse o Monster Hunter. Mas está fugindo muito do padrão da Capcom. Geralmente quando é um jogo grande, eles costumam fazer aí um marketing de pelo menos 6 meses. E até então, não foi revelado um trailer oficial. Então, está ficando muito em cima para ser um jogo grande. Eu estou começando a apostar em um jogo menor. Será um novo Resident Evil? Olha, eu acho difícil o novo Resident Evil porque a gente acabou de ter o remake e também a DLC da AIDA. Insider sobre o Resident Evil também não falou nada sobre o novo jogo. E ele sempre tem informações. Ele está apontando um novo jogo para 2025. Será que pode ser Devil May Cry? De repente, pode ser galera. Já faz um tempo que não lança Devil May Cry. E ainda assim, seria estranho para mim a Capcom fazer um marketing tão curto para um novo jogo Devil May Cry. Eu estou tendendo mais para um port de algum jogo, algum remake ou mesmo alguma coletânea que possa ter algum apelo para ter um ciclo de marketing tão pequeno. Considerando que no final do ano agora a gente pode ter alguns eventos. Uma Playstation Showcase surpresa. Podemos ter algum evento da Nintendo que anuncie o novo console dela para o ano que vem. Já começando o ciclo de marketing dele. Mas eu acredito que isso aconteceria depois do período da Black Friday. E temos o Game Awards. Então, são possíveis três eventos galera. Mas ainda assim, será que não ficaria muito em cima da hora para um Monster Hunter 6 da vida? Eu estou muito cético dizendo para vocês. Eu estou começando a acreditar que o Monster Hunter vai ficar um pouco mais para frente ali no ano que vem mesmo. Ok? Mas não nesse período até março. Mas é claro, se chegar, beleza. Mas não estou mais tão confiante. E a minha aposta é para um projeto um pouco menor. Escopo menor. Já que o tempo de marketing vai ser menor. O que vocês pensam sobre isso? Gostaria muito de saber a opinião de vocês nos comentários, tá? Deixem as apostas. Não esqueçam de deixar o like. E não deixem de apoiar os vídeos recentes do canal. Tem um vídeo aí muito legal que eu fiz sobre Dragon's Dogma 2. Curiosidades do jogo aí. Que eu tenho certeza que vai te deixar no hype, beleza? Se você gostou, não esquece de deixar o likezinho também. Que me ajuda demais. Vou ficando por aqui então. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri